E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eddington do canal Pássaros e Cia e hoje eu vou gravar um vídeo que um inscrito pediu para eu falar sobre esse assunto, certo? E daí eu só não lembro o nome dele agora, mas eu vou falar sobre esse assunto aqui no vídeo agora, beleza? Bom, a pergunta dele galera foi a seguinte, quando você derruba a gaiola do pássaro, como que faz para esquentar ele? Para ele voltar a cantar, certo? Bom, a primeira coisa galera, deixa um like no vídeo, certo? Antes de começar esse vídeo eu vou pedir para vocês, deixa o joinha, o joinha ajuda sempre para que o vídeo fique na aba do YouTube lá para que ele recomende para outra pessoa e que para o YouTube entregue os vídeos para você sempre, certo? Então, deixa o joinha para apoiar o canal sempre aí e tamo junto, beleza? Bom, vamos lá para a dica galera, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente derruba a gaiola do pássaro, certo? Paciência galera, ter muita paciência, não fazer movimentos rápidos com o seu pássaro, certo? Porque senão pode acabar estressando ele cada vez mais, sempre que for pegar na gaiola, pega com cuidado, pendura, sem bater a gaiola, sabe? Sem fazer movimentos rápidos, coloca ele, tira o coxinho devagar para cuidar dele, tira o bebedouro devagar para trocar água, certo? Faça tudo o manejo devagar, ok? Banhos de sol, todos os dias, se não tiver sol, pelo menos pegue a gaiola, movimenta ela um pouco, leva lá fora, guarda de novo, certo? Forneça uma boa alimentação para o seu pássaro, certo? Se tiver um polivitamínico vitagold, certo? Dê um vitagold para ele, para aliviar um pouco o estresse, ok? E aos poucos vocês vão manuseando ele, vão passeando, certo? Procure não forçá-lo, coloque para dormir na hora certa, coloca ele para dormir após as 18 horas, certo? Deu 18 horas, coloca no escuro total, amanheceu dia 6 horas da manhã ou 7 horas, não sei que hora que vocês acordam, já pega o passarinho, já leva um pouquinho lá fora, sempre sem fazer movimentos rápidos, ok? Manuseia devagar seu pássaro, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, sempre com paciência. A palavra-chave para esse vídeo é isso, tenha paciência que aos poucos o seu pássaro vai voltar a cantar, certo? Pode demorar 5 dias, pode demorar 1 mês, isso daí vai depender de cada passarinho, certo? Então é isso daí galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica, se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha para apoiar o canal e comentem aí o que vocês acharam do vídeo, beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, falôs! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!